Estamos de volta com o programa da comunidade, participe pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29. Agora preste atenção nesse recado da Unip, subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos e na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. São 12 horas e 24 minutos. Você que está do outro lado solta essa sirene, Ricardo. Solta a sirene porque olha só, nessa quarta-feira um homem ainda não identificado pela polícia foi executado com dois tiros na cabeça nas proximidades de um condomínio no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Uma mulher que pediu para não ser identificada, para não ter o nome divulgado, disse que chegou a ouvir cerca de sete tiros. Saiu, foi ao local e acabou encontrando o corpo desse homem em uma rotatória. As câmeras de segurança desse condomínio que fica lá no Tarumã vão ajudar nas investigações? Óbvio, claro. O caso foi registrado na Delegação Especializada em Homicídios e Sequestres. Olha a importância de interligar as câmeras de vigilância de áreas públicas, até de áreas particulares, mas com acesso à área pública, às ruas, às calçadas. Olha como é importante essa ação. Então quem é síndico, quem tem o seu condomínio, que tem sistema de vigilância, entre em contato com o CIOPS para fazer aí esse convênio e interligar com o comando de integração aí, de comunicação, para poder a gente ter esse acesso também, principalmente para a polícia desvendar logo quem são os autores dos crimes. 12 horas e 25 minutos, hoje cedo, o nosso repórter Danilo Alves foi à Delegacia Geral e acompanhou duas apresentações. A primeira a gente vai trazer agora um trio de pistoleiros, é, 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 um trio de pistoleiros, não é coisa de cinema não, um trio de pistoleiros com uma mulher envolvida, conhecida como Loura, a Loura, Loura do crime, né? Essa que é a desígnia dela e a definição dela. Foram presos em flagrante ao tentar executar uma pessoa no Terra Nova e é o que o Danilo Alves vai trazer para a gente agora. Coloca o Danilo na tela. Danilo. É isso mesmo, Márcio. A gente está aqui na Delegacia Geral, mais uma vez, onde o trabalho da Polícia Civil prendeu dois pistoleiros que realizavam aí crimes pela Zona Norte de Manaus. Eles são Marcelo Henrique Coelho de Andrade, de 24 anos, conhecido como Rico, e a Letícia Barbosa Castro, de 22, conhecida como Loura do crime, além de um adolescente aí de 17 anos. O último crime que eles iam realizar ia acontecer lá no bairro Terra Nova, estava na Zona Norte de Manaus e eles iam receber 500 reais, segundo a polícia, eles iam receber esse valor para poder matar um homem que estava em um bar. Mas graças ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado, esse fato, esse crime não aconteceu. E quem vai falar um pouco sobre a prisão desse trio vai ser o delegado do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Rafael Alemã. Então, o delegado, conta um pouco para a gente como é que foi esse envolvimento todo para chegar a esse trio para o crime. Sim. Nós recebemos uma informação que ocorreu um homicídio no bairro Terra Nova e nessa denúncia vinha as características e o nome dessa loira do crime. Nas buscas nós encontramos o endereço dela, fomos até a casa dela, fizemos uma campana, nós conseguimos pegar o encontro do grupo, de todo o bando, e quando eles estavam se dirigindo para o bar onde seria executado o homicídio, nós conseguimos interceptá-los e fechou a prisão em flagrante. Como é que eles faziam e como é que eles recebiam essa demanda para matar? Quanto é que valia uma vida? É, infelizmente essa vida de ontem estava custando 500 reais. Graças a Deus a Polícia Civil conseguiu interceptar e evitar mais um homicídio na cidade de Manaus. Mas eles recebiam uma ligação, eles não falam quem é essa pessoa, eles não sabem quem é a vítima ou nome, essa pessoa vai indicar onde a vítima estaria no dia e na hora, eles vão lá, descem da morte e executam a pessoa. Obrigado delegado. Então é esse mais um trabalho aí da Polícia Civil. Bom, o trio, né, ele foi preso aí com uma arma calibre 38, duas armas e também joias. Agora eles vão responder pelo crime de uso, de armamento de uso permitido, né, e também de associação ao crime. Eu volto com você, Marcelo Asmarro. Obrigada, Danilo. E o Danilo aí na sequência também, lá na Delegacia Geral, também fez a apresentação de um assaltante. Conto mais, inclusive ele mesmo foi vítima desse assaltante, só que ele se deu mal porque ele foi tentar roubar o carro de um policial rodoviário federal. Coloca o Danilo na tela. É isso mesmo, Marcelo Asmarro. Estamos de volta aqui diretamente da Delegacia Geral, onde mais um preso, através do trabalho da Polícia Civil, foi detido aí um homem que teve a infeliz ideia, sabe de quê? Roubar um carro de um policial rodoviário federal. Isso mesmo. O homem foi o Júlio César Anselmo da Silva, de 37 anos. O roubo aconteceu na tarde do último domingo, onde o policial foi rendido por três infratores armados e teve o veículo dele roubado lá no Conjunto Petros, no bairro Aleixo, na Zona Leste de Manaus. Enfim, ele foi preso, então vai falar um pouco sobre a prisão dele. Vai ser o delegado da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, Péricles Nascimento. Então, doutor, conta um pouco para a gente como é que vocês chegaram a prender o Júlio César. Após o crime ocorrido no domingo, nós iniciamos as investigações juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e identificamos o elemento na terça-feira. Pedimos a prisão e cumprimos ontem. No momento da abordagem, inclusive, o elemento estava com a arma que foi utilizada no momento do crime. E, delegado, ele já respondia por roubos praticados a carros também e outros roubos na cidade de Manaus, não é? Isso, exatamente. Ele é quanto mais no roubo. Ok, esse sem vergonha aí roubou também o celular do Danilo, sem vergonha. Uma pena que a gente não consiga recuperar o bem depois, porque já deve ter vendido para outro. 12h29, daqui a pouquinho 12h30 para você, uma ótima tarde. Amanhã o programa da comunidade está de volta. Um grande beijo, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho